Quase as portas do início do ano letivo de 2018, boa parte dos pais ainda está às voltas com a lista de materiais escolares. No entanto, muitos desconhecem o que as escolas podem ou não pedir para uso dos estudantes durante as aulas. De acordo com o PROCON, alguns itens, como lápis para quadro branco, tinta guache e algodão, não podem constar na lista de materiais solicitados. Nesta escola, a elaboração da lista inclui apenas aquilo que o aluno vai usar em sala de aula. A lista de materiais é uma sugestão para os pais de materiais que os alunos vão usar durante o ano letivo. É o material de uso do aluno. Nesta lista, se inclui apenas o material que ele vai usar em aula, tudo o que ele vai precisar para fazer todos os tipos de trabalho em sala de aula. A escola só pode pedir o que for para o ensino da criança. Outro ponto importante a ser observado é a citação de marcas e lojas específicas. O pai, o responsável, tem o direito de escolher o material que mais agrade ou o de menor preço. A gente precisa fazer essa pesquisa. Enquanto mãe, enquanto pai, nós precisamos pesquisar muito porque os preços variam muito. Então, se a gente quer fazer uma compra com uma certa economia, a gente precisa tirar esse tempo e fazer a pesquisa. Anote aí e confira na lista da escola de seu filho o que está proibido por lei de entrar na relação de itens. Materiais de uso coletivo. Tinta guache, massas, lápis para quadro branco, algodão. Materiais de higiene e de escritório. Envelopes, clipes, tinta para impressora, fita adesiva, agenda escolar específica da escola, taxa da reprografia, CD e DVD, X branco ou colorido e TNT. Essa proibição consta em lei federal que vale desde 2013. A gente tem um certo cuidado, realmente, de deixar bem à vontade as famílias, que é uma sugestão. Cada família vai conseguir aquilo, comprar aquilo que está dentro do seu orçamento. Não significa que o aluno não vai fazer as atividades na escola, porque a escola, quando o aluno não tem, também fornece material. Então, é uma sugestão, não é uma obrigação. Então, é uma sugestão.